O programa de hoje é dedicado a José Cardoso Pires. José Augusto Neves Cardoso Pires nasceu a 2 de outubro de 1925 em São João do Peso, no distrito de Castelo Branco. Os pais fixaram-se em Lisboa, quando ele era ainda uma criança, e nesta cidade frequentou o liceu e iniciou o curso de Matemáticas Superiores na Faculdade de Ciências. Desistindo do curso, dedicou-se à tradução e ao jornalismo. O primeiro livro, O Caminheiro e Outros Contos, surgiu em 1949 e foi retirado do mercado pela censura. Depois deste, outras obras se seguiram, como Histórias de Amor, Anjo Ancurado, O Delfim, Balada da Praia dos Cães. Em 1995, sofreu o primeiro acidente vascular cerebral, que ficou relatado na obra da Profunda Isval Salenta. Ao longo de mais de 50 anos de carreira literária, José Cardoso Pires foi distinguido diversas vezes. morreu em Lisboa, a 26 de outubro de 1998. O José Cardoso Pires, no meu entender, foi um dos mais importantes escritores do século XX português. e foi um homem também que, como pessoa, deixa muita saudade, porque era um homem franco, leal, com um sentido de humor extraordinário. E eu penso que é, sobretudo, isso que eu sinto muito a falta dele. Às vezes um humor cáustico, cruel, até para consigo próprio, mas que, por isso mesmo, era uma pessoa que não se levava a sério. E eu penso que essa capacidade que ele tinha de entrar, através do humor, que é uma forma de entendimento profundo, na alma dos outros, que o fez ser o escritor espantoso que ele foi. Um escritor que vem do realismo, de uma forma assim, para dizer, de uma forma muito sintética, mas que transfigura esse realismo e inova, extraordinariamente, portanto, não é, nunca foi um neorrealista, também não é um escritor filosófico, nem um escritor do chamado novo romã, ou do romance experimental, do ponto de vista da linguagem. Eu fazia muita experimentação com a linguagem, foi um extraordinário criador de diálogos, e revolucionou bastante a técnica do diálogo em português. Tinha, digamos, uma herança, à partida de uma escrita seca, crua, que atribuímos à literatura norte-americana, mas, simultaneamente, mais densa e mais melancólica do que essa literatura. E, portanto, arranjou um tom único, próprio, dele. Escreveu dois romances que são obras-primas absolutas da literatura portuguesa, o Delfim, é celebradíssimo, mas eu penso que o último grande romance dele, que é Alexandre Alfa, não é inferior ao Delfim, para já porque é um romance que trata muito bem o 25 de Abril, que é difícil tratar em romance, que faz a transição do antes para o pós-25 de Abril e que dá o retrato de uma geração e da mudança em Portugal. E ele era um homem muito atento e muito empático, também com as mulheres. Foi um homem que viveu muito a vida e que achava-se, às vezes, de que não tinha escrito uma obra mais vasta porque não resistia ao apelo da vida. Era um homem da bohémia, da noite, da conversa. Teve uma existência sempre aventurosa e, ao mesmo tempo, corajosa, quer politicamente, quer do ponto de vista do seu trajeto pessoal, daquilo que ele sacrificou, do conforto, digamos, burguias, que sacrificou para poder ir escrevendo e para poder ir vivendo coisas que lhe permitissem escrever. Também era muito afetuoso nos seus afetos. Tinha uma característica que era a de se entusiasmar com a literatura alheia e de ter uma grande generosidade para com os livros dos outros e de gostar de acompanhar o que os mais novos faziam. Nunca teve, penso eu, nunca sofreu o excesso das influências nem também se poupava a ser influenciado. Não se poupava. Era um homem que não se poupava a vida, que se entregava muito às pessoas, às coisas, ao riso, à fúria. E a escrita dele reflete isso. Se dividirmos os romancistas entre os que contam histórias e os que dissertam em torno de temas existenciais, eu sou mais do clube dos segundos, mas tenho imensa admiração precisamente por uma narração escorreita e, sobretudo, pela capacidade cinematográfica de um texto. E isso ele tinha como praticamente ninguém na literatura portuguesa. Uma grande capacidade de recortar personagens inesquecíveis, o próprio Delphine e a mulher dele. Enfim, nós muitas vezes lemos um romance e depois ficamos com uma impressão geral, mas não ficamos com aquelas personagens junto de nós. E ele conseguia fazer com que as personagens permanecessem junto de nós e que as casas, os ambientes, quer se fosse dos bares da Alexandra Alfa ou daquela casa senhorial do Delphine, se nos entranhem mesmo. Era muito profeccionista. E tinha outra característica, essa capacidade cinematográfica que ele tem, era uma capacidade de rigor visual também. Porque ele, eu lembro-me dele pedir à filha que fosse ao Parque Meier Verde que cor é que era a máquina de jogo X para meter num livro. Isto já nos últimos anos. Fazia mapas dos lugares, desenhava mapas dos lugares e também fazia recortes de imprensa porque de imprensa de diversos tipos e de imprensa académica muito porque se divertia muito com o linguajar específico dos académicos que ele nunca foi. Aliás, foi um homem que estudou matemática, um homem de matemática, mas que não acabou matemática e que foi marinheiro vagamente e depois também saiu. Homem da ruaças e da rua, e miúdo de rua, aliás, que foi antes. Das tertúlias, ele diz, mas eu nunca estava muito nas tertúlias porque eles ficavam ali a filosofar sobre o sentido da literatura e da arte e eu não tinha paciência para isso. Portanto, era um homem muito mais vital. Mas pegava nesses discursos e depois sublinhava-os e metia-os um bocadinho transfigurados nos seus romances, enfim, de uma forma crítica. Os seus romances são também muito de crítica social e de um olhar distanciado, irónico, sobre o seu tempo. Descubra a obra de José Cardoso Pires, leia-me mais e melhor. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto